Informação que acaba de chegar pra gente aqui, ó, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou uma morte por dengue, por dengue, na cidade de Santana do Paraíso, no Vale do Aço. De acordo com as informações, a morte teria ocorrido no fim do mês de junho. A vítima é do sexo masculino e tinha mais de 60 anos. Conforme a secretaria, o homem tinha hipertensão. Há ainda outra morte causada pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, sob investigação na cidade, né? Essa é a terceira morte pela doença na macro-região do Vale do Aço. Outras mortes foram registradas em Caratinga e Ipatinga. E constantemente, nossa equipe tá trazendo reportagem aqui. De acordo com o Lira, o índice de infestação no bairro Tal. Aí nossa equipe, eu já conheço todas as reportagens. Essa equipe percorreu o bairro Tal. A gente mostra lá os agentes, tirando lá aqueles recipientes com água, em vólucros, colocando aquela areinha lá, aquele feitiço lá no negócio, orientando, limpar a loja. Constantemente nós estamos falando disso aqui. Mas o pessoal acha que não mata, né? É um mosquitinho sem vergonha, mas que tá aí causando maldade já tem tempo, né? Pra não parar de perder pra esse mosquito, né, gente? Vamos fazer a nossa parte aí também. Lamentar aí, mas uma morte decorrente disso, né? É.